Oi, gravando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, olha só como está lindo esse amanhecer. São sete horas da manhã. Ainda está um pouco escuro. As vaquinhas já estão ali pastando. Aqui, gente, faz tempo que não chove de novo. Choveu, deu uma melhorada, mas olha, está tudo secando. O pasto já está ficando bem ralo. Olha, naquela parte lá de cima dá para ver o capim todo queimado já. Está um pouquinho frio aqui, um ventinho assim, um arzinho bem gelado. Mas é muito bom, gente, amanhecer, receber esse ar puro. Daqui a pouquinho tomar um café para começar o trabalho aqui. Hoje, aqui no sítio, é dia de trabalhar muito, gente. Nowa noite. Tem uma siriema cantando bem ao longe. Aqui tem muitas siriemas. Muitas. Amo ouvir os pássaros cantando, gente. Amo ouvir os pássaros cantando. 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 Tem várias cabeças ali. Amo ouvir os pássaros cantando. 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 Amo ouvir os pássaros cantando.